Abertura Visualizar se forçada a filhão do Alessandro Se eu fosse citar um cara do Grêmio OK, vamos fazer algo É o ponto disso Tá bom, tá bom, menino Cara, vamos sonhar que não hiu pra nada Isso não custa nada Um grande abraço senhor, obrigado pela contribuição Tudo de bom Fala, 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 Fala Fala, Fala Fala